Música Vamos então dar início à entrega dos prémios de co-inovação. Chamamos ao palco Cristina Marinhas, Presidente do Conselho de Administração da Quigest e também para entregar os prémios, Carla Gomes, Public Sales Director na Quigest e José Fonseca, Procurement and Asset Manager na Quigest. Música Bom dia a todos. Bom dia. É com muita satisfação que aqui estamos. Uma vez mais, para apresentar e premiar o que de melhor é feito no ecossistema Quigest. 2022 tem sido um ano atípico em muitas dimensões, repleto de grandes mudanças e desafios, mas é para nós um orgulho estar neste palco e agradecer aos nossos clientes e parceiros por continuarem a apostar na inovação e por nos escolherem para lado a lado criarmos e desenvolvermos e implementarmos soluções e estratégias digitais vencedoras. Os momentos excepcionais, de profunda disrupção ou crise, como é que atravessamos atualmente, têm sido um terreno fértil para a inovação. Apesar das incertezas, da instabilidade, dos novos hábitos, práticas e formas de comunicação e relacionamento com os nossos clientes e parceiros, temos uma certeza. A nossa relação está cada vez mais estreita e sólida. É por isso, com muita satisfação, que estamos aqui novamente para vos retribuir com um gesto simbólico. Os mais de 30 anos da Quigest nada seriam sem o vosso apoio e confiança. Antes de avançarmos para os prémios deste ano, gostaria de pedir uma salva de palmas para todos os clientes e parceiros hoje aqui presentes, sejam eles premiados ou não. Obrigada. Avancemos então para os prémios. Começamos com o prémio de co-inovação de transformação digital, que este ano vamos atribuir a um cliente do setor público, que escolheu o ERP SINGAP da Quigest. Para as áreas orçamental, financeira e administrativa, um cliente que continua a evoluir no sentido dos sistemas de informação de gestão com as mais inovadoras tecnologias web, cumprindo com os mais recentes requisitos processuais e legais. O Instituto do Emprego e Formação Profissional. Tenho o prazer de chamar ao palco o Dr. Domingos Lopes, Presidente do Conselho Diretivo. Aplausos Bom dia a todos. Muito obrigado. Só uma palavra de agradecimento e reconhecimento por este prémio. Uma coisa muito rápida, sei que estamos todos atrasados. É só para dizer que eu iniciei funções neste cargo há cerca de duas semanas e não poderia faltar um prémio e um meio evento de reconhecimento por inovação e por modernização, que era uma imagem e uma mensagem que me interessa muito e interessa implementar no Instituto do Emprego e Formação Profissional e, portanto, não poderia deixar de ficar associado a este evento por essa razão. Muito obrigado a todos. Obrigada, Dr. Domingos Lopes. O prémio Co-Inovação Ágil este ano vai ser atribuído ao Instituto dos Mercados Públicos de Imobiliário e da Construção, INPIC. É para a Quidgesto um enorme orgulho poder contribuir para a missão deste organismo, permitindo-lhe agilizar de forma mais eficaz a dinamização, o supervisionamento e a regulamentação das atividades desenvolvidas, bem como a produção de informação estatística e análises sectoriais, de forma a assegurar a atuação coordenada dos organismos estatais no setor, bem como a regulação dos contratos públicos. Chamamos ao palco a Dra. Sandra Simões, vogal do Conselho Deactivo do INPIC, que vem receber o prémio em nome do Dr. Fernando Batista, Presidente do Conselho Diretivo do INPIC. Obrigada. Antes de mais, eu quero, de facto, agradecer à Quidgesto e à equipa do INPIC. Este foi um processo um bocado que sofreu algumas vicissitudes, porque foi implementado, não de forma ágil, quer dizer, foi de forma ágil, mas num tempo que não foi o expectável, porque foi implementado em plena pandemia, o que nos obrigou a inovar a forma de implementar este projeto. Portanto, eu quero mesmo agradecer à Quidgesto pelo todo o apoio que nos deu, e especialmente à equipa do INPIC, que cada vez somos menos, é uma realidade transversal à administração pública, e que esforçou-se para, em tempo recorde, apesar de não ter sido expectável, a implementar. E certamente vai ser um ERP que vai também permitir colmatar os recursos humanos que são parques. Obrigada. Obrigada, doutora Sandra Simões. O Prémio de Co-Inovação Contínua deste ano vai distinguir a Naus, Gabinete de Peritagens, um cliente com quem temos trabalhado com o objetivo de assegurar e agilizar a desmaterialização total dos processos de peritagem. Esta aventura que trabalhamos juntos desde 2014 permitiu-nos implementar e otimizar um sistema que consegue comunicar e dar a resposta em tempo real, resultando num maior número de processos concluídos e numa redução substancial dos custos operacionais. Tenho o prazer de chamar ao palco para receber este prémio, doutor João Nunes, administrador da Naus. Aplausos 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 Rápidamente, queria apenas agradecer à Beatriz Guimarães e à sua equipa por todo o apoio nestes últimos anos que fizeram com canais progredisse num ramo complicado como é o ramo surador em que a satisfação do cliente é principal prioridade e, face ao apoio que a Quidgest nos deu no apoio tecnológico, continuamos a resistir a oito anos e esperemos que continuemos esta ligação durante muito mais anos. Obrigado, então. Bom dia. Obrigada, Dr. João Nunes. Este ano, o Prémio com a Inovação Clientes com História, que tem como objetivo premiar clientes que confiam na Quidgest há mais anos e com os quais temos aprendido e desenvolvido novos sistemas, vai para o Instituto Ideográfico. Depois de 20 anos juntos, é um orgulho continuar a desenvolver e otimizar um sistema integrado de apoio à gestão que se ajusta totalmente ao IH, permitindo-lhe manter a capacidade de evolução num processo que se quer de melhoria contínua. Pedimos ao Sr. Comandante Oliveira Vieira, da Direção do Instituto Ideográfico, para vir receber o prémio em representação do Excelentíssimo Sr. Contralmirante, Mário Simões Marques, Diretor-Geral do Instituto Ideográfico. Muito rapidamente, só para agradecer, em nome do Almirante Diretor-Geral do Instituto Ideográfico, este prémio. De facto, a relação comercial com a Quidgest, entre a Quidgest e o Instituto Ideográfico, já dura há cerca de 20 anos e tem acompanhado a evolução tecnológica do produto ERP que da Quidgest. Esta realidade prende-se com o facto do IH ser um órgão com a administrativa financeira, o que gera necessidades do reporting e outras que se enquadram na utilização do ERP, que à data era o único que se esforava. Obrigado, comandante Oliveira Vieira. O outro prémio de co-inovação Clientes com História vai para o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Uma entidade que ao longo dos últimos anos foi reinventando, adotando outras designações resultantes das instituições que lhe foram dando origem, mas que mantém a sua importante missão, gerir o nosso património natural e florestal. A Quidgest orgulha-se destes 20 anos de trabalho conjunto para dar resposta aos desafios mais significativos do ICNF. Para tudo isto, temos o prazer de chamar ao palco para receber este prémio o Dr. Paulo Salsa, Vice-Presidente do ICNF, em representação do Dr. Nuno Branza, Presidente do Conselho Diretivo. Aplausos Bom dia a todas e a todos. Começar por agradecer, obviamente, a Quidgest esta distinção. Dizer que é sempre gratificante quando temos parceiros que nos acompanham há tanto tempo e que se mostram de confiança. Como qualquer relação, temos altos e baixos, mas o que é facto é que temos continuado este caminho juntos e eu espero que o continuemos. Portanto, muito obrigado. Obrigada, Dr. Paulo Salsa. Seguimos agora para o Prémio de Coinovação Comunidade de Gênio, que pretende destacar o cliente mais ativo da comunidade fora da Quidgest. Este ano, o galardão vai para a Marinha Portuguesa, cuja missão é promover e proteger os interesses de Portugal nu e através do mar, mas sempre acompanhando a transformação digital e os processos de gestão estratégica. Gostaria, assim, de chamar ao palco o Amador José Manuel dos Santos Coelho, Superintendente das Tecnologias de Informação da Marinha Portuguesa, que virá a receber este prémio em representação do Excelentíssimo Sr. Almirante Henrique de Gouveia e Melo, Chefe do Estado-Maior da Armada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome do Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Gouveia e Melo, este prémio. Muito honra e prestígio à Marinha. E agradecer à Quidgest e dar uma palavra de incentivo para a continuação destes eventos. Eu só assisti ao painel 2, mas achei bastante interessante, até pela disparidade da partilha de experiências e da nossa própria experiência. Como facilmente se reconhece, nós não temos propriamente problemas de ter organizações horizontalizadas. Temos precisamente o problema contrário e como é que conseguimos, ainda assim, produzir inovação. Queria só então finalizar agradecendo novamente e muito obrigado pelo prémio. Obrigado, comodoro José Manuel Alexandre Coelho. Passamos agora para o prémio com inovação Privacidade Digital, que este ano vai ser entregue à Lusoponte Concessionária para a Travessia do Tejo. A solução implementada pela equipa da Quidgest foi além da simples conformidade com a RGPD, tendo dotado a Lusoponte e uma nova agilidade e eficiência, automatizando processos e tarefas que anteriormente eram feitas manualmente. Chamamos ao palco a doutora Susana Bandeira, diretora de Martim da Lusoponte, em representação do doutor António Rosa, administrador delegado da Lusoponte. Bom dia a todas e a todos. Como devem calcular, eu não sou a doutora Susana Bandeira, sou o Pedro Oliveira, estive envolvido no projeto desde o início. Queria agradecer à Quidgest, a toda a equipa e em especial à doutora Beatriz Guimarães, pelo excelente contributo que toda a equipa deu nesta iniciativa que todos temos pela frente, da proteção de dados, que é algo que tem vindo a preocupar-nos de modo crescente. Muito obrigado. Muito obrigada. Avançamos agora para o Prémio de Coinovação Desporto, uma categoria nova, entregue pela primeira vez ao Instituto Português do Desporto e da Juventude, uma entidade importantíssima para a estreita colaboração entre organismos desportivos, associações juvenis, estudantis e autarquias locais, e que paralelamente procura sempre responder às expectativas de eficiência e de qualidade de serviço, munindo-se das soluções tecnológicas mais inovadoras. Chamo ao palco o doutor Carlos Alves Pereira, vogal do Conselho Diretivo do IPDJ, para receber este prémio em representação do doutor Vítor Pataco, presidente do Conselho Diretivo do IPDJ. Obrigada. Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigado por esta distinção em nome do Instituto Português do Desporto e da Juventude e deixar uma mensagem também muito simples. Por vezes, quando desenvolvemos projetos em conjunto, neste caso a administração pública e um fornecedor de tecnologia, não nos apercebemos que no final da linha estão pessoas, neste caso estão treinadores de desporto e técnicos de exercício físico, a um universo de 150 mil pessoas. Gostamos de ver na televisão os sucessos desportivos de Portugal, das nossas equipas, mas às vezes esquecemos que as pessoas precisam de respostas células para resolver os problemas do dia-a-dia. É isso que nós fizemos em conjunto e quero agradecer as vossas equipas por esta disponibilidade de adaptarmos constantemente as nossas soluções. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Carlos Alves Pereira. Passamos agora aos Prémios Parceiros do Ano, que distinguem empresas nacionais e internacionais. Comecemos por território português. O Prémio GDPR Partner vai ser entregue ao parceiro que nos tem possibilidade de trabalhar em projetos digitais complexos, com grandes clientes que querem superar os maiores desafios do nosso tempo, a Accentos Portugal. Peço a Miguel Gonçalves, Cyber Security Consulting Team Lead na Accentos, que venha receber o Prémio ao palco. É a representação da Dra. Carla Zibreira, Diretora da Accentos Portugal. Bom dia a todos. Vou ser muito breve. Obrigado, Dr. Carlos Alves. Então, a Inovação é um caminho que deve ser percorrido numa perspectiva de cooperação, com base na confiança e efetivamente a confiança entre a Axiom e a Quijest existe tem por base as pessoas e de facto acreditamos que no presente e no futuro iremos continuar a colaborar e a trazer valor para toda a sociedade. Obrigado a todos. Obrigada Miguel Gonçalves For the Europe Partner Award 2022, we have the pleasure to announce this year winner EY, a partner with a focus on sustainability digital and talent that is helping Quijest accelerate long term value creation in Europe and beyond To receive the award I would like to call to the stage Miguel Amado Partner Consulting at EY and also one of the distinguished speakers at QDay Panel 1 this morning. Thank you De novo, muito bom dia a todos Obrigado pelas honras de serem em inglês por ser também o European Award vou falar em português naturalmente mas agradecer sobretudo à dedicação e à ousadia da Quijest em assumirem parcerias importantes no âmbito da inovação nós sabemos e tive a oportunidade de o referir que de facto eu acho que o século XXI é o século da colaboração e reforçar também aqui a ideia já transmitida de facto que isso se faz também com muita confiança e agradecer também ao João Paulo e à Cristina por toda a confiança que têm posto em nós e devolver também esse mesmo voto e mais uma vez parabéns pelo evento pela partilha e muito obrigado 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 Para o Parque Latinoamérica Partner Award 2022 temos o plenso de anunciar que o vencedor este ano é Baker Thiele a empresa que acredita no poder de grandes relações grandes conversas grandes e grandes futuras a empresa que abraça as oportunidades que amanhã presents para receber o award eu gostaria de chamar José Pedro Gonçalves Baker Thiele Partner Bom dia a todos não vou falar em espanhol vou falar em português vou tentar falar em português e quero agradecer aos meus colegas da Baker Thiele espalhados pelo mundo não só na América Latina que têm assumido um papel extremamente importante naquele que é o trabalho que nós temos feito a partir de Portugal que é estabelecer uma parceria de confiança e uma relação de continuidade entre a Baker Thiele e a Quijest é algo que estamos a trabalhar é algo que continuamos a trabalhar é algo muito difícil mas sem a colaboração o esforço a dedicação e o compromisso tanto da Quijest que aqui nos fornece se assim se pode dizer um prémio que nós não estávamos à espera porque é um processo que ainda iniciámos há pouco tempo gostava de agradecer também muito a todos os colaboradores da Quijest que comigo têm trabalhado e com outros colegas meus pelo seu esforço pela sua dedicação e para que continuem motivados e interessados em continuarmos a desenvolver esta parceria muito obrigado muito obrigado Thank you José Pedro Gonçalves for the Gineo Training Partner we have the pleasure to announce that this year's winner is SGPP Europe a disruptive digital transformation firm better known world world as Allo Expert a partner that helps Quijest to use digital as a tool for achieving broader social economic goals to receive the award I would like to call to the stage João Nobre representing Jakib Rifi founder of SGPP Europe and also a speaker on panel 4 we will be attending shortly on Quij day Bom dia a todos but let me switch to English because he's here with us on the streaming so Shakiba and all the team on SGPP in Toulouse and Casablanca I would like to thank you for your tremendous achievements believing on Gineo and training people on Gineo and this is only also possible because of the excellence of the Quijest Academy that has been following this partner in the last month and I need to thank you specifically to Sonia Fernandes that is leading the Gineo the Quijest Academy and somehow this prize also belongs to Sonia Obrigado Não nos vamos reter muito mais tempo para o almoço agradecemos a vossa presença contamos convosco no próximo ano para mais prémios com inovação continuamos disponíveis para abraçar os vossos desafios muito obrigada Obrigado Obrigado